Música Comunidade afetada em inundação e a área Bidao Santana continua a mostrar no fôr e a uma lara. O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e o volume, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? Tira observação em Jemén, e o Domingo, né? Comunidade nebe afetada em inundação e a área Bidao Santana continua a mostrar no fôr e a uma lara, né? E o Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? Além de nós, equipa os institutos de gestão e equipamentos da Dambotembe, né? E a rela terreno, onde há a normalização da comunidade da Dambotembe, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? O Dambotembe acontece e a sexta semana, né? Comunidade uma cai em Tolo Nulo e a área referê, mas que está no apoio à emergência, o Ministério da Solidariedade Social na proteção civil. Além de nós, o suco Bidao Santana e a aldeia Hath, Makanesang, Manumata, Sagrada Família, Tokobaru, no Motaklarang. Me be, comunidade e a aldeia Tolo, Hanesang, Sagrada Família, Tokobaru, no Motaklarang, se dá o que está apoio. Felicia Fonseca, Dilma Suzete, Jemen. Amém. Amém. Amém.